Bom dia, gurias! Nem vou aparecer muito com essa cara de sono, só pra falar que eu já acordei, que eu vou me arrumar, porque tem aniversário. Na verdade, eu levantei, almocei e voltei a deitar, porque eu sou dessas. E eu vou me arrumar pra aniversário e depois eu volto aqui mais apresentável, tá bom? Vou levar vocês pra aniversário comigo também. Música Tá filmando? Só pra você ficar ligada. Música Tá filmando, ninguém mandou. Não vou cortar! Música 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 Mais água na sua motoca nova, cara! Dá tchau pra mim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Imagina! E agora? E agora? Hein? Tchau, Gu! Tchau, tchau! Tchau, Gu! Aí você fala assim, ó... Ai, que sol, pocalhia! Oi, gurias! Fala! Fala! Meu nome é Gustavo, eu tenho um ano, essa é a minha festa... E eu não quero, eu quero descer do colo... Não, porque eu só tô te segurando com uma mão, neném, não consigo... Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Fala! Oi, gurias! Diga, oi, eu quero pegar vocês... Faz... Oi, não, oi... Diga, eu quero pegar a câmera... Opa! Opa! Diga, eu ganhei uma motoca... Opa! 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 Eu tenho quatro dentes de abrigarrafa, né? Né, amor? Eu tenho uma motoca nova, eu tava passeando de motoca... E eu tô aqui com a minha prima, cara... Né, Gu? Né, fala com as gurias... Fala, homem do céu! Ele não é, assim, muito comunicativo ainda, né? Senta aqui, ó... Tô com o cabelo todo bagunçado, já... Né? Dá tchau, então... Tchau! Tchau, tchau! Dá? Fala tchau, gurias! Tchau! Tchau! Fala tchau, tchau! Tchau! A janela começou a trocar um passo, outro passo e... Ele se solta bem em casa... Tá tomando? Vem, vem! 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 Ei! Tchau, vinha, vai! Vai que vem, né? Definitivamente, tô ficando velha! Ontem eu cheguei do evangelismo na praça, tive que deitar de cansada, de dor nas costas... respostas e de cansada mesmo, sabe? Você querer só repousar o corpo. Eu hoje também, fiquei tirando foto do aniversário, fiquei com o Gustavo, eu tava de salto, então tô super cansada, meu Deus, tô acabada. São seis horas de novo, eu vou deitar até umas sete, aí às sete eu vou pro culto, começa às sete e meia. Então eu vou aproveitar essa horinha aqui pra ficar um pouquinho descansando e ir na cama, né? Eu falei, eu não sei se eu não sou acostumada, né? Porque eu trabalho sentada. Então eu não sei se eu não sou acostumada a ficar caminhando e pra cima e pra baixo o dia inteiro, ou se eu realmente tô ficando velha. Mas vou descansar um pouquinho aqui, eu tenho que lavar o cabelo, mas eu vou lavar o cabelo só depois que eu voltar do culto, porque se eu for lavar o cabelo, eu vou ter que tomar banho agora. Pra tomar banho, lavar o cabelo, secar cabelo, maquiar, me trocar, me arrumar. E como eu já tô maquiada e já tô de cabelo, não tá limpo, meu cabelo tá mais ou menos, eu vou... eu vou só... quando eu voltar do culto, aí eu tomo banho, tiro maquiagem, tiro tudo, lavo o cabelo, e aí durmo com o cabelo limpo, mas daí não precisa maquiar de novo, sabe? Tem muita preguiça desse negócio de tirar maquiagem, põe maquiagem, tira maquiagem, põe... Ah, não, cara, não, 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 não. Tá maquiada? Fica maquiada, filha. Vai assim mesmo, entendeu? Tipo isso. E eu estou pronta pro culto, gurias, então eu vou assim, nessa bota caramelo, com bico mais fino, de calça jeans normal, dificilmente eu vou pro culto de calça jeans normal, geralmente eu vou com as coloridas que eu gosto tanto. E com lenço, que tá friozinho, né, essa jaqueta, caramelo, que é super, super, super confortável, gurias. E assim mesmo, né, eu não me maquiei de novo, eu tô com a mesma maquiagem que eu usei pro aniversário, eu só troquei batom. E é isso, vamos lá, que já estamos quase atrasados. A palavra de Deus fala que Josué, ele foi, não questionou. Líder que é líder, é obediente. É obediente. Tem alguma coisa pra falar? Tem o jeito certo de falar, é a forma certa de falar. É, se passou, não sabe nem o que faz. Esse daí, esse daí, é, nem sabe o que tá fazendo. Amado, obediência, é isso que Deus quer de nós. Pessoas obedientes. É porque Deus nunca foi na minha vida, porque Deus, porque Deus, Deus faz isso na vida do irmão, faz isso naquilo, na vida da irmã. Mas, poxa, vamos analisar a nossa vida, ver se nós estamos, estamos tomando posição, realmente, de líder, de pessoas de Deus, pessoas obedientes. Qualquer coisa já murmura. Qualquer coisa já reclama. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quando Deus tá falando dessa forma, é difícil dar uma glória a Deus, né? Terceiro. Visão. O líder é que a líder tem visão. Amém? Não é visão aqui, ó. A minha visão, se eu fosse olhar aqui, tá bem fraquinha. Tá bem fraquinha. Mas o líder é que é líder, tem a visão, tem uma visão. Vê as coisas pra frente. Com grande estúdio, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, ensinado pra nós, essa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, usa, Senhor, cada irmão na célula, Senhor, na semana. Senhor, que vidas possam estar, Senhor, se rendendo aos Teus pés. Senhor, usa cada um, Senhor, que nós queremos, Senhor, e a sua solidariedade, uns aos outros, Senhor. Seja verdadeiro, Senhor, líder, Senhor, na Tua casa, Senhor. Para que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor, nessa cidade. Para que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor, desse estado, desse país. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém e Deus abençoe em nome de Jesus. Já estou aqui de banho tomado, cabelo limpo, sem maquiagem, né? Então, agora eu vou secar meu cabelinho, vou jantar, tem sopinha de janta, minha mãe está em casa hoje, então eu vim jantar com ela. E ela fez sopinha, eu amo sopa, amo, 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 sabiam? Tipo, se tiver, sei lá, qualquer almoço e tiver sopa, eu sempre vou escolher sopa, eu amo sopa. Enfim, eu vou, depois eu mostro um pouquinho mais pra vocês e vou dar boa noite depois, porque eu vou ficar um pouco no computador, né? Ainda é 10h30. Pra mim, esse horário é super cedo, eu vou dormir sempre 3, 13h30 da manhã. Mas é isso, então eu vou secar o cabelo e vou ficar aqui organizando minhas coisas, organizando programação da semana de post pro blog, de vídeo pro YouTube e fazendo algumas coisas que eu tenho que fazer, selecionando algumas fotos do aniversário pra postar, pra mandar pra minha tia, né? Então é isso, amores, eu vou ficar aqui fazendo algumas coisinhas e depois eu venho dar boa noite pra vocês, tá? Já tô de pijama, ó, vou secar o cabelo, meu pijama é de bolinha, meu blusa... Todo mundo acha estranho meu pijama ser blusa preta, eu acho tão bonito. Ele é super diferente, né? Porque ele tem bolinha dentro também, mas ele é blusa preta, estranho, né? Mas eu acho diferente. Bom dia, gurias! Hoje já é segunda e ontem eu não vim me despedir de vocês porque eu tava com muita, 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 muita dor de cabeça, então eu fui dormir super mais cedo do que eu pretendia, eu não consegui nem editar look pro blog que eu ia editar, não consegui editar vídeo, não consegui editar nada, eu tava com muita dor de cabeça e eu tava ruim do estômago, eu acho que eu comi alguma fritura que me fez mal, então eu fui dormir pra ver se eu melhorava porque eu tava muito ruim. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse fim de semana comigo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog, eu amei dividir o meu dia com vocês, o meu sábado, o meu domingo, minha programação, então não deixe de se inscrever aqui no canal porque vai ter muitos outros dias que eu posso gravar vlog pra vocês e dividir tudo com vocês, dê like no vídeo se você gostou e assim posso gravar mais vlogs e dividir mais momentos especiais com vocês, um beijo e até o próximo vídeo.